O páreo do programa, atenção, largada para o sexto páreo do programa, Disney King tenta a primeira colocação, lá por fora vai avançando Big Man, Big Man tomou a ponta, o Bacan aparece em segundo, mais aberto ganhando o terreno, Princess Kick avança, tomou a quarta, terceira e a segunda, lá por fora o Dorico passou para a segunda, Princess Kick em terceira e em quarto junto aos paus o Bacan, na quinta colocação Disney King em sexto e vence o Bacan, lá por fora o gol livre, aparece na sétima colocação e oitavo o Buzzer Body, entraram pela variante Big Man, o Dorico e Princess Kick com para a parte, o Albacan vai se chegando em quarto, em quinta e vence o Brican, juntinho aos paus o Disney King, por fora o Buzzer Body, contorna a curva de chegada, entram pela reta final e o Dorico já vai comandando as ações na entrada da reta, mantém um corpo de vantagem, cá por fora vai avançando o competidor Buzzer Body, o Dorico dominou, tem um corpo de vantagem, avança o Buzzer Body, avança e vence o Brican, eles vão se pegar, cinco animais dando fila, o Buzzer Body vem voando baixo, ele vai brigar pela primeira colocação, que é o Invencible Rio, os dois passam a dominar a sorte do páreo, Invencible Rio dominou, livrou um corpo, cruza uma faixa final, vem sendo o Brican, vem sendo o Brican,